E aí, irmãozinhos do canal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, passando uma dúvida aí também de outra pessoa É... vocês estão vendo aqui atrás aqui, ó, uma imagem aí, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, é... essa é uma imagem e ela tem... pra ela ficar na parede, pra conseguir colocar ela na parede Tem que ter esse ganchinho aqui, ó, de sustentação, tá vendo? Esse ganchinho aí Então, esse ganchinho aí, é... se você for tentar comprar, você não vai encontrar um que dê acesso bom dentro do gesso Pra que ele fique firme e depois a peça não caia da parede Então eu vou ensinar pra vocês aqui como é que faz esse ganchinho aí, de forma... de custo quase zero, beleza? Beleza? Pra quem não... não me conhece, eu sou o Gomi Jurrasci Tô aqui passando mais uma dica aí pra vocês aí, né? Pra sanar dúvida também E... se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa legal aí que tá vindo aí É... que eu vou tá sempre tá passando aqui pra deixar pra vocês, pra vocês aprenderem aí E tá executando o trabalho de vocês Então vocês estão vendo aqui uma régua Eu tô com um alicate aqui, ó, um alicate de bico Né? Pra moldar Eu tô com um alicate aqui maior, que é pra corte Então o que vocês vão fazer? E esse arame aqui, ó, é o arame de número 14, tá bom? Ó, é o arame galvanizado Esse arame não enferruge, tá? Vou repetir É um arame número 14, galvanizado, ele não enferruge, tá? Então o que você vai fazer aqui, ó Você vai medir aqui, ó Você vai medir aqui, mais ou menos Uns oito... não, nove centímetros, tá? Da ponta do arame Tá? Vou cortar esse pedaço fora aqui Deixa eu cortar Então você vai medir aqui, ó Então você vai cortar aqui, ó Você vai medir aqui, ó Nove centímetros, tá? Nove centímetros da ponta do arame Até aqui Aí você vai cortar, ó Aí você corta lá, ó Tá aqui o seu pedaço De nove centímetros do arame galvanizado Tá, o que você vai fazer agora? Você vai pegar Você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó Você vai pegar o meio dele O meio Tá? Vai pegar o meio aqui, ó Do arame com alicate, ó Não liga não que a minha unha tá meio pretinha Que eu tava dando uma de mecânico hoje aí Então surgiu de graxa E eu pretendo fazer isso, essa limpeza aí Hoje ainda Então, beleza Pega o meio certinho Segura com alicate Olha o que você vai fazer Você vai pegar e abaixar essa ponta pra baixo Abaixa essa aqui pra cá Viu? Aí o que você vai fazer? Você vai torcer, ó Você vai segurar aqui, ó E vai torcer Ó Torce Certo? Aí você vem aqui e acerta Ó Olha aí Beleza? Aí você vai fazer o que? Você vai vir com esse outro aqui Vai pegar na ponta aqui, ó Vai entortar Ó Vai entortar o contrário Ó Ó Aí você vem com o outro Entorta também Ó Entortou os dois Ó Aí você vem, ó Aí você vem, ó Tá retinho Dá uma entortadinha aqui, ó Tá? Aí você acerta Ó Acerta ele direitinho Então o que que aconteceu aqui? Você já tá com o gancho Ó Ó Você tá com o gancho aqui, ó Prontinho Pra você usar Essa parte aqui É a parte que vai ficar pra fora Essa parte aqui, ó É que vai ficar enterrada Dentro do gesso Então Quando você fundir a sua imagem lá De parede Você vai colocar ela Deixa eu pegar uma forma De uma imagem menor Pronto, tá aqui, ó Peguei essa aqui, ó Ó Se você tem um Se tem uma forma dessa aqui, ó Esse aqui é um molde de silicone Que eu fiz, ó Tá vendo? É um molde totalmente diferente É uma forma aberta Ainda vou ensinar vocês A fazer esse tipo de material Nesse aqui é gase É gase Por cima de silicone, ó Isso aqui durou a eternidade Isso aqui, ó Tá vendo? Ó Então tá Aqui é contra a capa Aí você tem aqui, ó Se a sua peça vai ficar na parede Aqui você marca o meio certinho E faz um risco lá na cabeça, ó Aqui é o meio da peça Ó Ó No meio Ó Aqui é o meio Olha aí Aqui não é o meio? É o meio Certo? Divide o meio da sua imagem O meio certinho Olha o que você faz Vai lá em cima na sua forma Faz um risco Faz um risco Tá vendo? Por que esse risco? Esse risco aí é o seguinte Agora é a direção que vai entrar o teu gancho Quando você encher essa forma Encher ela E o gancho já estiver enderecendo que você raspou E o gancho já estiver enderecendo que você raspou Aí tu vai vir aqui, ó Você vai pegar aqui, ó Você vai pegar e vai colocar nessa direção aqui, ó Um pouco mais pra baixo, ó Tá vendo? Um centímetro mais ou menos daqui, aqui, ó Um centímetro mais ou menos e você vai cravar lá no gesso Essa parte de gancho aqui, ó Essa parte que tá aberta Você vai cravar pra dentro Até cobrir isso aqui, ó Até aqui, ó Então você vai colocar lá, ó Lá E vai ficar assim, ó Lá na sua peça Tá vendo? Aí você vai Coloca lá no gesso E ela vai ficar, tá? Ela vai ficar lá certinho Enfiadinha no gesso E aqui vai ficar pra fora, né? Essa parte aqui vai ficar pra fora, ó Tá vendo? Ela vai ficar assim, ó Pra fora do gesso, ó Ó E essa parte aqui, ó Vai ficar pra dentro do gesso Essa parte Porque ela vai cravar no gesso E vai dar sustentação Pra que a sua peça não caia da parede Tá vendo que ela tem uma inclinaçãozinha, ó Eu dei até uma inclinação nela, tá vendo? Uma entortadinha Na hora que você colocar, você ajeita ela direitinho Não vai colocar ela reta Não coloca ela reta, não Não coloca ela reta assim, não Ó Coloca assim reta, não Coloca ela deitadinha Tá? Tá? Deitadinha Dentro do gesso Beleza? Aí o que que acontece? Aí ela vai ficar Assim, ó Aqui você pode pôr na parede que não tem perigo nenhum Tá? Ó Firme Aí você põe lá No prego Aqui é o meio dessa forma Metade daqui pra cá E metade daqui pra cá E você marca o meio certinho Vai dar um pêndulo Ela não vai tombar nem pra lá E nem pra cá Por quê? Porque aqui é o meio dessa peça Então esse ganchinho aí Esse ganchinho aqui Você vai fazer pra colocar nas imagens Faz bastante Faz bastante Se você tiver fundindo em série Faz bastante dele Deixa lá no potinho Pega um potinho plástico Coloca lá Enche ele E depois você vai fundindo Só vai colocando Finchou Pôs Colocou Aí colocou Pronto Aí você fica tranquilo aí E vai ter aí Um ganchinho Bacana aí Se você for comprar isso aqui Nossa Você vai gastar mó dinheiro E não vai valer a pena Por quê? Porque eles não tem essas garras aqui Tá vendo essas garras aqui? Que a gente fez agora Pra gravar lá no gesso Cravar no gesso Então não tem Ó Tá vendo? Ó que bonitinho Olha aí Ó Viu? Então é o arame Galvanizado Que não enferruja De número 14 Tá? Aí você torce ele na ponta Você torce ele na ponta Todo aquele processo Que eu falei pra você Você vai precisar Desses dois alicates aqui E você vai usar A ponta dele Pra fazer essa parte chata Aqui ó Tá vendo? Essa parte chata É E depois você vai torcer E vai ficar Um gancho bacana aí Que você não vai gastar nada aí ó É um gancho pra você pendurar Essas peças na parede Tá bom? Recapitulando Tá bom? Meio da peça Coloca o gancho Uma peça de mais ou menos Uns Três quilos Não vai cair da parede Tão cedo Tá? Aí você vai lá Pode colocar lá Que você vai ver só Irmãozinhos do canal Irmãozinhos do canal Essa é mais uma dica aí Que eu queria dar pra vocês aí Só não há dúvida né Então ficou aí É Uma dica de ganchinho Que você não vai precisar Comprar Sabe por quê? Porque um rolo de arame Que você comprar lá Você vai pagar barato E vai fazer Centenas desses ganchinhos aqui ó Você vai fazer Centenas deles E você vai pôr atrás Da sua imagem E ele não vai enferrujar Porque ele é galvanizado E vai durar aí Pra toda a vida aí Tá? Irmãozinho Se você não é inscrito no canal Se inscreva Eu sou o Gomes Jorrasse E agradeço muito Entra lá no canal Dá uma olhada lá Tem muita coisa nova Tem muita estreia Que tá vindo aí E eu vou passar muito Tem muita coisa aí Relacionada à arte A pintura de quadro Silicone Forma de giz Ou forma de Forma de silicone Peças de giz Como dar acabamento E no meio disso Vai vindo umas dicas aí Que eu vou sanando dúvidas aí Do pessoal que tá Perguntando né Que eles perguntam Eu vou e respondo Respondo em vídeo Aí depois serve pra todo mundo Pra todo mundo ver E tirar as dúvidas aí Tá jóia? Então pessoal Vocês tão vendo aí Um parafuso com bucha Na parede Sempre põe a bucha E depois põe o parafuso Vocês viram aí Então aqui a gente Tá com a nossa imagem Tá? Nossa imagem aí Nós vamos colocá-la lá Ó Com um ganchinho Ó o ganchinho aí Tá vendo? Ó o ganchinho Bacana aí Aí pronto Vamos lá Tcharam Pronto Tá vendo aí? Olha aí Tá aí a nossa imagem aí Que vai ficar aí Ó Se não tiver nenhum terremoto Vai ficar aí pra sempre Terremoto não vai ter não Porque aqui O nosso Brasil é Fantástico Fala irmãozinho do canal Até Tchau, tchau 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 Tchau